Então, gente, vou aproveitar que eu ainda não fiz de bagunça aqui no quarto pra mostrar o quarto que eu tô pra vocês. Esse aqui é o corredorzinho. Dessa vez eu tô aqui, ó, no 306. Aqui tem o ramal da recepção, eles tiveram um probleminha com o telefone aqui hoje. E aí eles vão falar no WhatsApp, tem a senha do Wi-Fi, café da manhã todo dia de 7 às 10 e meia. Bom, fala algumas outras coisas, proibido fumar, horário do check-out e valor aqui da água, que é 5 reais. Eu vou comprar uma água daquela grandona. Aqui tem esse cabide, esses cabides pra colocar roupa. Aí aqui tem uma parte também que você pode colocar a mala, né? Eu vou até colocar a minha pra cá depois, que o meu celular tá aqui. Ó. E aqui tem essa cama, cama tamanho normal, ele é de casal, né? Aí ele tem dois quadros, tem o ar-condicionado, tem uma mesinha. Aqui desse lado tem outra mesinha e o frigobar. Aí, ó, o frigobar já tem duas águas sem gás e duas águas com gás. Só. Lá na recepção tem cerveja, tem outras bebidas, refrigerante e tal. Aqui em cima tá minha baguncinha aqui com os biscoitos. Vou deixar essa parte aqui, que é a parte que eu mais amo, pra depois. Aqui tem um espelho. Ó, um espelho bem grandão. Dá pra ver o corpo todo. É ótimo pra passar maquiagem. Inclusive, estou precisando que estou com uma olheira do tamanho do mundo. Mas não vou passar, vou pro museu assim do jeito que eu tô. Aqui também tem uns negócios pra pendurar. Pode pendurar bolsa, enfim. Aqui tem uma TV. Aqui tem esse mesão. Olha que bom essa mesa, né? É boa pra quem vai precisar trabalhar, fazer alguma coisa. Tem tomada. E aqui tá minha mochila. Meu casaco, que espero utilizar mais tarde. Tem uma lixeirinha. Aí aqui o banheiro. Ó. Um espelhão. Tem uns sabonetinhos. Aqui, essa pousada é muito boa, que eles têm tanto sabonete líquido, como eles também têm shampoo e condicionador. Aí tem as toalhas. Toalhinha. Ó. Meu lacradinho. Papé higiênico. Tem papé higiênico aqui também. O box não é muito grande, ó. Mas tem um tamanho bom. E a parte que eu mais amo aí, que eu nem sabia que tinha, porque eu não fechei quarto com varanda. Mas esse quarto tem uma varanda. Ó. Dá vista interna mesmo pra pousada, então, nada demais. Mas, ó. Agora anda bem grandinho. Aí aqui é o estacionamento interno da pousada. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas, assim, ele já tá cheio, né? Como vocês podem ver. Eu tive que parar o carro ali. E ele já levou o carro pra um outro estacionamento que é próximo. Eu não sei exatamente onde fica. Mas, enfim. Eu deixei a chave com ele. Ele vai deixar nesse outro estacionamento. Hoje eu não devo precisar do carro. Acredito que eu não vou usar ele hoje. Então, talvez só mais tarde. Que eu vou utilizar. Porque a varanda ali é um pouco maior, ó. Essas duas aqui parecem até o mesmo tamanho dessa aqui que eu tô. E aí, o café da manhã é ali embaixo também. Tem uma sala que tem sinônio. Enfim, depois eu vou mostrar tudo pra vocês. E aí, esse é o meu quartinho. Adorei. Cheguei ótimo aqui. Vou dar uma ligada agora no ar-condicionado. Só mesmo pra dar uma refrescada. Porque o quarto tá bem abafado. Mas, eu já vou sair daqui. Então, assim, não vai ficar ligado muito tempo. Eu já vou aproveitar a hora. São 14, são 2 e 10. Eu vou aproveitar pra ir logo no... No museu, né? Do Imperador. E aí, vou só dar uma ajeitada aqui na bolsa. Botar uma aguinha e tal. E vou pra lá. Filmar pra vocês. Mostrar como que é o Museu do Imperador por dentro. E aí, vamos lá. Aqui é a entrada, ó. Dá pra usar, né? Aqui é a entrada do estacionamento. E aqui é a entrada pra recepção que tá ali. Tem uma sala de TV. Tem um bebê do... E aqui é as coisas que você consegue comer, ó. O refrigerante, cerveja. E como eu falei pra vocês, ó. Saindo lá da Palousada, já tem essa praça aqui. Uma praça bem grande. Tem ponto de ônibus bem aqui. E aí, tem um parquinho. Tem um pessoal que vem pra cá andar de bicicleta. O pessoal, inclusive, lá da Palousada. Tem um pessoal que tá hospedado que veio pra cá. Com a bicicleta de lá, né? Que você pode pegar. E veio pra cá andar. Eles estão até ali, ó. Daquele lado. Bom, gente. Então, esse foi o tour aqui pela Pousada, né? Vocês estão vendo que eu já tô com outra roupa. Porque eu preferi, né? Deixar pra fazer o encerramento. Realmente no final. Aqui da minha estadia. Na Pousada. Até pra falar, né? Se eu indico, não indico. Pontos positivos, negativos. De pontos positivos, né? Como vocês viram aí. É muito bem localizada. Fica bem no centro. Então, assim. Pequenas caminhadas. Você consegue acessar todos os pontos turísticos. Todos não. Mas, assim. Sei lá. 85% deles andando. E se você, né? Tiver vindo com alguém com mobilidade reduzida. Ou com crianças, né? Não quer andar 14, 15 minutos. Pra conhecer os locais. Também, né? O Uber vai dar bem baratinho. Porque você já tá aqui no centro. Então, assim. Recomendo bastante. A localização realmente é muito boa. O local é muito bom. Café da manhã é uma delícia. Tem bastante opção. O quarto super confortável. Como vocês viram aí. E o preço também achei bem de boa. Eu fiquei duas diárias. Eu cheguei no domingo. Pela manhã. Duas horas. Pela manhã não, né? Pela tarde, duas horas. E tô saindo hoje, terça-feira de manhã. Né? Então, dormi aqui duas noites. Eu paguei 620. Mas, né? É uma semana de feriado aí no Rio de Janeiro. Então, né? Acredito que estivesse um pouquinho mais caro do que o valor normal. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra você dar uma olhada, né? Na época que você quer ir. Os valores e reservar. Um, eu vou ter um ponto a sugerir. Ele não chega a ser um ponto negativo. Mas é um ponto a sugerir. Seria colocar tapete no banheiro. E aí, eu vou deixar um videozinho aqui. Eu me seco bastante antes de sair do box. Mesmo assim, ficou um pouquinho molhado ali. Na área ali que a gente coloca o tapete. Então, assim. Eu sugeriria de colocar um tapetinho ali. E o segundo ponto, que aí sim é um ponto que eu vejo como ponto negativo. É que o Wi-Fi, ele não pega nos quartos. Apesar de ter a senha aqui na porta. Ele não tá pegando. E da outra vez que eu vim. Eu fiquei em outro quarto. E o ar-condicionado. E o... Ar-condicionado. E o Wi-Fi também não estava pegando nos quartos. Ele pega bem ali embaixo na recepção. Mas é que realmente precisa colocar aquele repetidor. Que eu não sei se eles têm. E não tá funcionando bem. Há algum tempo, né? Porque da outra vez que eu vim também não tava. Ou se não tem. Mas assim, aqui na porta. Você vê que tem a senha do Wi-Fi. Tá vendo? Mas ele não conecta. Não conecta. Eu vou até perguntar isso com o meu DC. E aí eu atualizo aqui pra vocês. Mas é isso. No mais, indico bastante essa hospedagem. Gosto muito de ficar aqui. Porque tá, né? Nesse centrão. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Curte o vídeo. Comenta. Compartilha com alguém que você quer trazer pra Petrópolis. Não esquece de se inscrever no canal. Pra ficar por dentro dos novos vídeos que vêm por aí. E vejo você no próximo. Um beijo e tchau.